Música Já não sei mais o que eu faço Para Jesus me responder Apenas o meu chamado Vem me ser o meu A minha alma chora Precisando te ouvir Quando eu sei de alguma coisa Podes tu falar pra mim Fala comigo Aonde eu estiver Fala o que eu quiser Eu preciso te ouvir Fala comigo Aonde eu estiver Fala o que eu quiser Eu preciso te ouvir Eu preciso só saber Até onde eu posso ir Você nasce minhas canções Não sei se eu agravo a ti A maior preocupação É poder te agradar Se eles vão ser o meu lado Jesus vem a me falar Fala comigo Aonde eu estiver Fala o que eu quiser Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Fala comigo Aonde eu estiver Fala o que eu quiser Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Até onde eu posso te ouvir Até onde eu posso ir Você nasce minhas canções Não sei se eu agravo a ti A maior preocupação É poder te agradar Se eles vão ser o meu lado Jesus vem a me falar Fala comigo Aonde eu estiver Aonde eu estiver Fala o que eu quiser Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Senhor, Senhor, Senhor Fala comigo Eu preciso te ouvir Fala comigo Aonde eu estiver Fala o que eu quiser Fala o que eu quiser Eu preciso te ouvir Fala comigo Fala comigo Aonde eu estiver Fala o que eu quiser Fala o que eu quiser Eu preciso te ouvir Fala comigo Fala, Senhor Fala, Senhor Senhor, Senhor Fala, Senhor Fala, Senhor Fala, Senhor Νas, Senhor Amém Senhor Now Amém Amém Amém